Fala aí galerinha do YouTube, aqui pessoal, eu assono com mais um vídeo aqui do canal, assono e beijo, e hoje galera, eu estou trazendo o segundo episódio do nosso vlog diário, vlog diário não, só vlog, um, nós estamos rindo, aqui agora eu estou jogando o seguro do canal, e agora eu vou te falar, então eu vou te falar, mas não sei o que eu acho que é o segundo vídeo, porque eu sou um vídeo, eu estou gravando não tô, eu vou te falar com uma coisa, quando eu tô gravando não, eu doo, eu vou te falar com uma coisa, muito bom, Tá, eu ligo agora, ó, pra vocês, comprei pelo jogo da Copa, galera, pra o Brasil. Brasil, se algum jogador brasileiro, com certeza, não vai, se algum jogador brasileiro estiver lá, mas com certeza não vai, né, melhoramos o momento, ó, agora se vai aparecer novinho, eu não mandei se vier aqui, e eu não vou parar, tá, eu não mandei se vier aqui, ó, eu não mandei, 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 eu sou coisa de nerd, eu sou o leão. Mentira. Verdade, eu sou o leão. Tá, galera, eu ainda não tenho um canal. Mas o meu canal não? Mas você quer de quê? Eu tenho um canal, porque eu não tenho medo, eu não sei postar, se não tiver, posta no, posta no comentário desse retornado aí. Ah, é, é, também, é, também você ajuda a nós a fazer uma intro pro nosso canal também. E, galera, hum, ô, volta aqui, bateu. Ô, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, tá, bom, 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 tá eu quero falar de novo que eu fui olhar no primeiro vídeo o segundo eu também não o terceiro eu também não eu to ficando puto vocês não podem escrever no meu canal, eu to ficando puto tá galera ah, também deixem meus comentários no programa pronto se esbaix pronto se esbaixam onde que se esbaixam? o negócio é me gravando com tudo porque até agora se pode gravar na câmera como se for, tá bem? eu to gravando só na câmera e por isso que eu to eu criei esse primeiro primeiro série né vago diário é ah e por favor galera se inscreva no meu canal e deixe um like nesse vídeo ok? por favor eu isso vai ajudar bastante a gente na divulgação do meu canal ah esqueci lá galera tá e deixe o seu like favorito nas redes sociais e dê um gostei aquele vídeo se inscreva no canal também e e o target o igual e e o escuchou com don ohne do do c em n Tchau, tchau.